A Ronda do Consumidor está de volta à cidade de Campina Grande, na Paraíba. Ao meu lado está o nosso repórter Carlos Santos, repórter aqui da Paraíba, e a Nauana. Tudo bem, Nauana? Tudo, graças a Deus. Ah, que ótimo. Primeiramente, gente, vocês estão vendo aí já, a Nauana está motorizada hoje. Quando a Ronda chega, quando a Ronda entra num caso, eu digo a Ronda do Consumidor, né? Quando a Ronda do Consumidor entra no caso, o resultado vem. Mas já vamos contar para vocês o que aconteceu até chegarmos a esse ponto. Mas antes eu quero fazer menção aonde estamos. Estamos em frente ao Museu de Arte Popular da Paraíba. E o nosso repórter Carlos Santos, aqui, representante da Ronda do Consumidor no Estado, ele é técnico em turismo também, né, Carlos? Sim. Então faça as vezes aí. O que é isso aqui? É obra de quem? Aqui é uma obra de Oscar Neymar. E é uma das últimas obras dele, também realizada pela Universidade Estadual da Paraíba, também conhecida como o Museu dos Três Pandeiros. Por quê? Porque tem o formato pandeiro. Está ótimo. Maravilha. Vamos lá, então. Nauana participou de uma gravação conosco da Ronda do Consumidor. Foi a estreia da Paraíba, né, Nauana? A Nauana, então, foi a consumidora que participou da estreia da Ronda do Consumidor no Estado da Paraíba, na cidade de Campina Grande. Depois, deixamos a Nauana e fomos gravar em João Pessoa naquele dia. E já, a caminho de João Pessoa, recebemos a notícia de que o caso seria resolvido. Só que não foi tão simples assim. As promessas, elas foram um pouco difíceis de serem concretizadas. Eu não sei se a Electric Brothers não entendia o que estava de fato acontecendo. Que era uma consumidora que tinha o seu direito, que estava agora assistida por uma equipe de jornalismo, de profissionais altamente capacitados para lutarem pelo direito dela. O que aconteceu? Eu vou deixar o Carlos, então, contar para a gente, Nauana. O que aconteceu depois disso? Depois já volto a falar com você. Ah, depois da reportagem. Após a reportagem, tivemos a notícia da Nauana dizendo que a Electric Brothers tinha entrado em contato dizendo que iria resolver a situação, iria fazer tudo o que fosse para resolver. Porém, o que aconteceu foi o seguinte. Tivemos alguns embrulhos no meio do caminho e tivemos até que, novamente, até a empresa, na segunda-feira, e isso, junto com a Nauana, eu fui acompanhando ela lá e tivemos uma vasta conversa, acredito, uns 40 minutos, ou mais, de tratativa com a filha da dona, a dona, ela se apresentou assim, da empresa. E ela fez alguns compromissos lá, junto com a Nauana e comigo, representando a Honda do consumidor. E ela fez essas pontuações, né? Certo. E as pontuações... Já vamos falar sobre elas. Por quê? Você pode estar assistindo aí pensando assim, tá bom, eu me recordo vagamente desse caso, estou me lembrando da Nauana, estou me lembrando do Carlos e do Bem, mas e essa reportagem? Então, vou pedir para a edição colocar um trechinho da primeira reportagem. Em seguida, a gente volta aí com vocês falando sobre o resultado. Já estamos dentro do Partage Shopping, em Campina Grande, na Paraíba, acompanhados do Carlos, o nosso repórter aqui, paraibano. Essa aqui, que vai... Ah, essa aqui. É aqui? Tá. Ah, tá fechado. Olha, ela chegou. Olá, tudo bem com a senhora? Como vai? Boa tarde. Sou o Bem Mendes, da Ronda do Consumidor. Como é o nome da senhora? Bruna. Bruna, a Ronda do Consumidor é um programa jornalístico, atende o Brasil inteiro, vindo do estádio de Minas Gerais hoje para conversar com vocês acerca do caso da Cauana. A senhora está ciente da situação dela? A gente pode entrar, que a senhora prefere aqui? Tá. Bom, eu sou sujeita a falar porque eu não sou a técnica, ninguém mexeu. Então, se vocês quiserem, eu posso ligar para que venham. Conseguiu falar? Conseguiu? Ele só chega às falas. Tá. E não vou autorizar a minha gravação. Entendi. Deixa eu falar por telefone com ele? Deixa eu, sim. Por favor? Tá. Com o contato? Como é o nome? Doutor Laerte. Laerte? Laércio. Vou colocar na minha voz que todos nós ouvimos. Bom dia, doutor Laércio. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Joia. Quem está falando é Bem Mendes, da Ronda do Consumidor. Nós somos um programa jornalístico de expansão nacional, de expressão nacional. Viemos de Minas Gerais para ouvir a Electric Brothers, que a consumidora Nauana, ela comprou uma moto elétrica aqui na Electric Brothers. O senhor está ciente da situação dela? Estou ciente da situação, sim. Inclusive, já existe uma ação, entendeu? Criminal. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Pode ser. E uma ação cível contra ela. Uma cível criminal. Uma, porque ela difamou a loja, certo? Quem se permite, né? Eu uso os meios das redes sociais e dando informação e não fazia contraponto a alguém com o comportamento da loja. Veja bem. A história é a seguinte. Ela comprou uma moto aí na loja e foi para uma empresa que coloca rastreador, certo? E esse sistema de moto, o carro elétrico, não pode mexer naquela parte elétrica da moto, certo? Ok. Aí nós temos a filmagem, temos tudo aí, nós temos a Asfot, entendeu? O que foi mexido, ela lá na empresa, entendeu? A moto começou a dar defeito, porque a moto estava na garantia, ela não podia mexer, entendeu? Esse tipo de procedimento que ela fez na moto não pode, certo? Não se pode botar rastreador, direto pegando nas instalações da moto. O problema foi esse. Ela foi para as redes sociais, nós avisamos uma ação criminal contra ela, que está tramitando, ela vai ser intimada e uma cívica também, por dano moral. Doutor, eu sou advogado, porém aqui eu estou como jornalista, tá certo? Eu sou só 30 anos. Pois não. Então, o senhor vai saber que uma reportagem a partir do momento... Nós dois falando ao mesmo tempo não vai dar certo. Vamos combinar. Quem vai falar primeiro e quem vai escutar primeiro? Claro, vem cá. Tudo bem? Prazer, amigo. Prazer conhecê-lo. Tá vindo da... É daqui da Paraíba mesmo? Da Campina Grande? Ah, que prazer. Que prazer. Vamos fazer a foto. Ah, é uma honra pra mim. Aê, valeu. Obrigado. A gente tem que fazer a revisão e pegar a moto pra ela, pronto. Um abraço. Deixa eu despedirar. O seu nome, eu vou pegar. Oi? Tá de novo, velho. Só pra gente ser rápido. Já peguei o dedo. Não se preocupe não, precisa só pra ver o que será. Ele disse contra a senhora. Ele já ajuizou duas ações. Uma penal e uma cível. A penal porque a senhora comentou o segundo erro, crime cibernético, difamando a empresa dele. Espontam a empresa dele. São umas palavras dele. E a cível porque a senhora mexeu na... Foi quem alterou a configuração da moto sem autorização por escrito da empresa. Tá? É da evento. São palavras dele, só reproduzindo. Certo? Continua com a minha orientação, a senhora. A senhora vai até a delegacia, faz o que aparece. É isso, vai servir também como uma forma da senhora se explicar no caso de realmente ajuizar. Ele disse que a senhora já ajuizou também, a senhora já foi no trocão também. Sim, foi. Ele disse que apresentou essas duas ações contra a senhora no trocão como forma de defesa dele lá. Entendeu? A senhora quer seguir a gente aqui na delegacia agora? Sim, é ideal. Como faz. Então, vai ser feito assim. Pronto, então lembramos qual foi a reportagem da Nauana. Tava difícil, a moto tava apresentando problema. Tá. É, Nauana, dificultando a sua vida aí? Demais. Tá certo. O que foi prometido lá então, Carlos? Então, a priori, ela até tinha dito que iria dar outra moto, né? Assim como o Código Consumidor diz, porém, ela também deixou a deixa que iria consertar. Iria até mandar um pouco mais de tempo, mas se fosse a escolha dela, assim ela faria. Porém, com uma ressalva, ela só iria resolver o problema da consumidora se ela fizesse uma retratação. Entendi. E aí, é o ponto que eu sempre digo o seguinte. O que é uma retratação? Retratação é você fazer uma correção sobre algo que você inicialmente estava errada. A Nauana, em momento algum, estava errada nessa situação. Retratação do quê que a Electric Brothers havia exigido da Nauana? Que a Nauana se retratasse de uma manifestação legítima que ela havia feito nas redes sociais. Inclusive, você teve até o cuidado, você nem falou o nome da empresa. Não falei em nenhum momento. Nem nada, né? Poderia ter falado, mas nem falou. E a empresa querendo, então, condicionar, resolver um problema que envolve o direito do consumidor a uma retratação pelo fato da consumidora ter se valido do direito de manifestação para dizer, gente, eu estou com um problema de prestação de serviço. E nem citou o nome da empresa. Então, assim que esta exigência ilegítima chegou até o nosso conhecimento, nós dissemos de forma nenhuma a consumidora vai fazer retratação nenhuma, retrata quem está errado. A Nauana não estava errada. E aí, lembrando vocês que a Electric Brothers tinha já, naquele tempo, informado que haviam processado a Nauana. Então, quando a gente chegou para gravar a reportagem, o advogado, o senhor Laércio, ele disse que a empresa havia movido um processo criminal e cível contra a consumidora. Eu falei assim, tá ok, então vamos ver. Primeiro que esse processo não existe no mundo jurídico, porque a consumidora sequer processada, citada foi, mas se for citada, vamos oferecer a defesa gratuitamente à Nauana, porque esse processo não merece prosperar, porque não tem o menor fundamento jurídico. Um processo criminal, um processo cível. Imagine você, você compra uma moto em um estabelecimento, a moto apresenta o problema, você faz uma reclamação cuidadosa e aí a empresa, para tentar fazer com que você recue, te dá um processo criminal e um processo cível. Então, uma das condições era a retratação. Isso, e vale-se salientar também, bem, e a audiência, que o pedido foi um pouco até mais extenso. A retratação não iria ser só na rede social da Nauana, iria também ser postado na rede social deles, porém, um blog da cidade viu a situação que ela estava enfrentando e também decidiu dar publicidade ao caso da Nauana. O que aconteceu? Eles também queriam que ela, que não tem poder algum sobre uma página que também reporta fatos, né, algumas coisas que acontecem dentro de Campina Grande, queriam que ela fosse atrás dos nomes, impedindo a excluir a publicação falando sobre... Ou seja, absurdo, completamente descabido, sem igual, não prosperou porque nós não vamos aceitar que nenhum consumidor seja desrespeitado do seu direito, seja chantageado no seu direito e concordar com isso, de jeito nenhum. Enfim, então não concordamos, dissemos, o direito da Nauana é este, certo? E a reportagem também foi publicada aí, foi um recorde de audiência, né, e a sociedade, vocês que assistem às reportagens, nos ajudaram a cobrar pela solução. Não teve outro jeito, a solução teve que vir, então. E aí chegou a solução, ah, tá, eu quero falar um pouco sobre os processos, por quê? Porque um dos processos, o cível foi arquivado, mas foi arquivado porque a empresa não apresentou os documentos necessários para o processo avançar, não porque eles espontaneamente retiraram o processo. E o processo criminal está na iminência também de ser arquivado porque também não apresentaram uma procuração específica conforme é exigido pela lei. Então, se a Electric Brothers pretender continuar processando a consumidora, a minha palavra dada aquele tempo permanece hoje. Nós faremos a defesa em juízo da consumidora e todo desdobramento processual que eventualmente acontecer, nós viremos aqui e reportaremos a vocês porque esse é um dos absurdos que eu jamais vi semelhante na ronda do consumidor em todo este tempo de minha trajetória. Não aceitarei que nenhum empreendimento, nenhuma empresa tente fazer com que o consumidor se cale na luta pelo seu direito através de perseguição judicial. Então, espero que a Electric Brothers não avance nesse processo absurdo. Se avançar, é direito constitucional deles avançarem, mas saiba que a imprensa também fará o seu direito constitucional de reportar todos os desdobramentos judiciais. Então, vamos lá, Naona? Vamos mostrar para o pessoal que está funcionando mesmo, né? Depois, assim que a Naona der uma voltinha, eu posso dar uma voltinha também? Pode. Aqui não é exigido para pilotar esse veículo, não é exigido a carteira de habilitação categoria A, não é exigido. Então, eu posso pilotar, o capacete está aqui, então faremos tudo com muita segurança. E logo em seguida eu vou chamar algumas pessoas que vieram nos dar a honra da sua presença aqui, acompanhando essa reportagem, para encerrar a reportagem conosco. Alguma coisa que você queria dizer, Naona? Não, não. Só que eu estou muito feliz, né? Por bem, Carlos, terem me ajudado a conseguir a minha moto de volta, né? Acho que sem eles, não teria conseguido avançar tão rápido, né? Como eu consegui. Ah, fico muito feliz, Naona. É um prazer, foi um prazer estar com você nesse tempo todo. Lembrando que a Naona é uma moça aqui do estado da Paraíba, que estreou nas reportagens da Ronda do Consumidor, trazendo sempre essa elegância. Você é muito elegante. É muito elegante, muito educada. Então, fico muito feliz por poder servir a você também, aqui, tá? E o direito a gente vê que não tem idade. Exatamente. Não tem idade. É uma jovem que buscou pelo seu direito. Então, a gente vê que a Ronda do Consumidor, ela não tem idade certa, não. A idade está o direito. Tem o direito, tem o direito. Dá uma voltinha, então, Naona. Vamos lá. Aí, bota o capacete. O que tem que fazer aí? Depois você já me ensina que... Ah, tá. Pra eu não passar vergonha na minha vez. Ah, certo. Tá, você dá uma partida aqui. Ó, bota a chave. Aham. Ligou. Tirou o descanso. Sim. Agora é só andar. Tá, eu já tô pensando como é que vai ser na hora que eu pilotar isso aí. Isso, isso, é bom. Pronto. Pode, pode ir lá. Pode ir lá. Eu tô achando que eu não vou conseguir não, de primeira não. Ai, rapaz, que legal. Tem gente que usa até pra brincar. Até pelo fato de não precisar de habilitação. Sim. Aí, agora é a minha vez. Vamos ver. Pronto, freou. E aí, você... Ah, bota aqui. Não tem medo estancado em nada, não. Só acelerar. Tá. Ok, então vou lá. Vou tentar. Posso usar seu capacete? Pode, fique à vontade. Lembrando, pessoal, que o problema, o problema, a época, na UANA, era que tava desligando, né? Isso. Tava desligando. E aí, então, eles consertaram a Electric Brothers. Depois da atuação da Honda do Consumidor, consertou a moto e parou de dar problema, então. Então tá certo. Vem cá, pra você me ajudar, que eu não aprendi 100% não. É só acelerar aqui. Só acelerar aí. Já tá ligada. Já tá ligada. Marra aqui pra mim. Adeu, adeu, adeu. Pera aí, meu Deus do céu. Tirou o descanso. Isso. É melhor o senhor acelerar. Quando o senhor sentir que o senhor sentir que sair, o senhor coloca o pé em cima. Ai, meu Deus. Ah, ae! Ah, bai! Ah, que medo! Legal, legal, legal! E o medo de cair, é? Parei. Aí, põe agora aqui. E só desligar? É. Aí desliga na chave. Ai, meu Deus. Pera aí, então. Desliga na chave. Ah, bom demais! Tô aprovado ou reprovado? Aprovado. Aí, legal. Vem cá, vem cá, vem cá. Nós temos uma família. Temos a Alba que tá nos acompanhando. Vai, me ajuda aqui, por favor. Isso. Vamos terminar, todo mundo aqui. Vem cá! E eu tô consertando o cabelo como se eu tivesse cabelo, né? Como se eu tivesse cabelo. E aí, Alba, querida? Oi. A Alba veio lá de Olinda. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Ficou bom. A Alba veio lá de Olinda. Veio naquela vez. Foi. Na estreia da Ronda. Veio a estreia da Ronda e agora está aqui participando desse resultado. Com certeza. Tá feliz com a Ronda do Consumidor do Nordeste? Assisto direto, o tempo todo. Vejo e revejo. Pessoal, e eu me esqueci. Ganhei um presente hoje, que a Alba é um artista. Pintou um quadro, trouxe um presente, esse quadro pintado pra mim, pra minha esposa, minha mulher, meus filhos. E eu ia trazer pra mostrar aqui na reportagem, acabei me esquecendo lá no hotel. Mas depois eu faço... Ah, na edição, né? Dá pra colocar na edição, a gente coloca o quadro. Muito obrigado, viu? Obrigado. Ah, deve ter mais. Opa, você tá bom, meu velho? Como é que tá? Elton, meu nome. Como que é seu nome? Elton. Elton, acompanha a Ronda? Acompanho. Deixa eu virar aqui pra conversar com você. Aliás, eu vi primeiro, assisti a primeira parte dessa reportagem. Sim. Da Best Brothers. Aí, quando eu passei aqui, eu vi, olha, aquele caso, eu vi que era moto mesmo. Isso. Só que eu conheci a loja, primeiramente, pela reportagem. Certo. E depois que eu fui no shopping daqui, eu vi que tinha lá também. Exato. Porque aqui foi no de João Pessoa, não é isso? Isso. Lá foi em Campina. Não, foi aqui em Campina. Ah, foi aqui. Tem João Pessoa também. Deu certo. Deu resultado. É. Bacana. Demorou um pouquinho, mas eu gosto. Mas deu certo no final. Show. Tudo bom, meu querido? Bom, bem. Como é que você tá? Prazer? Prazer, Rafael. Seu nome, Rafael. Zênia. Tudo bem, Zênia. Prazer. E o bebezinho que tá ali? Alê. Correndo. Acompanha a Ronda? Acompanhamos há vários anos mesmo. É mesmo? Muito, muito. Faz parte da nossa trajetória, né? Faz parte da rotina. Faz parte da nossa trajetória. A gente senta pra assistir, pega outro, outro, outro caso e vai. Sim, é mesmo. E assistiram esse caso? Sim. Assistimos e foi assim, foi um, acho que foi um alívio pra gente ver que vocês estavam na nossa cidade, né? Que bacana. Foi muito bom e ver também que agora a gente tem uma esperança a mais, né? No nosso direito de ser resguardado. Estamos à disposição pra isso, pra servir a sociedade paraibana, nordestina, no geral, né? E é bom ver um caso que estava sem solução e sem resolvido. Sem resolvido. Prazer, vocês estavam na igreja? Estávamos, né? A gente estava tocando e acabou o culto, a gente veio correndo pra igreja. É, isso é bom demais. Prazer, viu? Olá, tudo bem? Como vai? Muito prazer. Prazer. Olá, que menininha linda, gente. Acompanha a Ronda do Consumidor? Acompanhamos. Como é seu nome? Cadê ele? Tá lá. Ah, ele não quis aparecer, não? Vem cá, senhor. Como é seu nome? Camila. E o nome dele? Júnior. Oh, Júnior. Júnior é um nome comum. Ninguém vai reconhecer o Júnior, tá bom. E a bebêzinha? Laura. Laura Helena. Laura Helena. São aqui de Campina Grande? Aqui de Campina Grande. Acompanharam o caso da Anauana? Acompanharam. Chegaram a ver a reportagem? A primeira lá no shopping. Isso, foi lá no shopping Partage de Campina Grande, da Electric Brothers. Qual a sensação de ver o caso resolvido? De alívio, né? Saber que temos pessoas aqui que vão proteger o nosso direito. para resguardar o nosso direito, que está aqui para nos ajudar, esclarecer, ensinar. Fico muito feliz por isso. A gente está aqui para isso mesmo. E muito obrigado a vocês da Sociedade Paraibana por nos receber aqui. Tá bom? Agradecemos. Vamos terminar. Cadê a Anauana? Vem cá, Carlos. Você vai terminar a reportagem, Carlos? O Carlos, gente, eu gosto sempre de dizer isso. A Ronda do Consumidor está agora aqui no Nordeste. E o Carlos é o repórter que vai representar a Ronda do Consumidor aqui no Nordeste. E aí, tem gente pensando, né, Carlos, que é só em Campina Grande, porque a primeira... Vem cá, vem cá, vem cá, todo mundo vem cá. É, tem gente pensando que é só em Campina, porque a primeira reportagem foi em Campina. Isso, isso. A segunda foi em João Pessoa. É só em Campina? De forma alguma. O direito agora vai ser respeitado em todo cantinho da Paraíba, onde houver uma má prestação de serviço ou um produto que esteja com algum defeito ou vício, nós iremos lá, iremos fazer de tudo para resguardar o direito do consumidor. Maravilha. Então você aqui de Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, os estados que fazem aí limite, se você tiver um defeito de prestação de serviço e quiser contar com a ajuda da Ronda do Consumidor, entre em contato pelo número que vai estar na tela mesmo. Vai estar aqui aparecendo. Esse número está com o DDD31. Por quê? Porque a sede da Ronda está lá, então, em Minas Gerais, mas não significa que só atendemos em Minas Gerais. Você pode mandar o seu caso nesse número de WhatsApp que está aqui, DDD31, mas vai ter uma equipe lá em Minas Gerais especializada em saber diferenciar os casos que são para Minas e os casos que são para o Nordeste. Então, quando chegar lá o seu DDD, eles vão abrir. Ah, isso aqui é para o Nordeste. Então vão enviar para o Carlos gravar aqui e, geralmente, uma vez por mês, uma vez a cada 20 dias, mais ou menos, eu farei questão de vir pisar esse solo sagrado nordestino. Não é não? Ah, muito bom. Gente, é um prazer, foi um prazer estar aqui mais uma vez. O Carlos vai terminar a reportagem. Parabéns, está por lutar pelo seu direito e ser uma voz aí para a sociedade paraibana. Eu sempre falo que quem traz o seu caso para a Ronda do Consumidor, o caso para de ser apenas daquela pessoa. Então você não está lutando mais só pelo seu direito, mas o direito de toda uma coletividade. Por isso, meus parabéns. E manda abraço para o seu avô lá. Tá? Ah, termina, meu filho. Então, com o caso resolvido, então estamos aí para reportar toda a audiência das margens do açude velho, na frente do museu. Nós encerramos essa reportagem ao lado desses seguidores da Ronda, da população de Campina Grande para toda a Ronda do Consumidor. E falaram que quem é contra a Ronda do Consumidor, como é que é no Nordeste? Quem é contra a Ronda do Consumidor? Cabra macho não é. Então vamos lá. Quem é contra a Ronda do Consumidor? Cabra macho não é. Para a Ronda do Consumidor. Um abraço. Um abraço.